E estamos de volta e agora vamos conferir com o Thiago Cabal as novidades do Mabu Termas Grand Resort e tem show bom vindo por aí também, confira aí. E hoje a equipe do Ligado em Você, a gente está aqui no Mabu Termas Grand Resort, né? Viemos passar aqui o Halloween, o Thiago Cabal que é gerente daqui convidou a gente e a gente vai mostrar os bastidores pra você dessa grande festa que movimentou até o final de semana, né Thiago? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde mais uma vez aí com vocês, é um prazer mais uma vez recebê-los aqui. Foi uma semana toda aí de movimentação bem grande aí que a gente está com dois finais de semana aí com o nosso tema de Halloween. Realmente um Halloween que é meio assustador, mas que acabou encantando as crianças. A gente conseguiu um grande sucesso, sucesso de gastronomia, sucesso das atividades que a gente conseguiu, as atividades infantis, as atividades com os adolescentes, foi bacana, caça, foi muito legal aí e principalmente acho que o grande destaque aí que eu posso garantir pra vocês foi a gastronomia. Inclusive eles montaram uma casa aterrorizante pro Halloween aí com muitas diversões, brincadeira pras crianças, pros adultos também que acho que teve muitos adultos que curtiram mais do que as crianças, né Thiago? Teve, teve adulto fantasiado, teve bastante coisa legal aí no resort. É legal disso tudo que o Mabuba sempre preserva isso, essas festas temáticas, pra trazer a festa pra família toda. Onde eles podem curtir aí também, teve o Dia das Crianças que foi um sucesso, agora o Halloween. Mas tá vindo aí as outras festivas também aí também, já tem Natal, já tem Réveillon. E o Thiago disse que já tá organizando também, vocês podem acompanhar através lá das redes sociais também, porque essa vai ser a grande festa após pandemia também, né? Porque a gente viu que nos últimos dois anos não tinha essa alegria, esse hotel movimentado, as crianças correndo aqui. Isso é muito bom também, então esse ano promete, né Thiago? É isso aí, agora a gente já tem em novembro aí alguns feriados, já que a gente já tá com uma ocupação bem alta, uma programação bem atrativa e lógico, nós temos aí o nosso tradicional Natal e o nosso Réveillon aí, que sem dúvida é um sucesso, muita coisa boa aí acontecendo, muita novidade aí em termos das festas que nós vamos estar organizando aí para os nossos hóspedes e o show, um grande show aí em dezembro, para praticamente aí coroar o nosso ano, que foi muito bom. A gente tem aí o show no dia 16 e 17 aí de dezembro, do Zezé de Camargo e de João Bosco e Vinícius aí, que também vai ser um grande sucesso, já tá um grande sucesso as vendas. É bom correr aí através do nosso site as informações, para a gente poder buscar isso com tranquilidade, para não ficar no... deixar por último aí isso. É, porque além disso tudo, né, além desse show, vocês têm o Blue Park também, que pode participar aqui e curtir na terceira etapa do Blue Park, que foi inaugurada esses dias, né. Então o parque tá prontinho, esperando você e sua família para curtir momentos maravilhosos aqui. Agora, lembrando da parte do show aí, gente, como ele falou, dia 16 é o Zezé de Camargo e Luciano, dia 17 é João e Vinícius. Esses shows são só para hóspedes, então por isso é importante você fazer sua reserva antes, tem o 44 aqui, 3037-6353, o 449-9943-6355. Tá aqui em Caracteres, faça sua reserva e vem curtir momentos maravilhosos aqui com a família Mabu. E nós vamos estar no show cobrindo todos os bastidores para mostrar para vocês esse grande show aqui. Obrigado, Tiago. Vamos curtir, que esse sol tá maravilhoso. Depois de duas semanas de chuva, esse solão tá ajudando, né. Vamos e o calor aqui tá bem forte. Vale a pena vir para Foz. Obrigado mais uma vez. É só com protetor solar, gente. Então vamos passear mais um pouquinho aqui pelo Mabu. Valeu, Tiago. Muito obrigada aí pelas dicas, né. E agora vamos com dicas aí diretamente do Shopping Roma com a Rosana. Confira aí. E hoje nossa equipe, gente, está aqui no Shopping Roma em Cidade Leste, no Paraguai, né. Você sabe que todos os sábados a gente tem as dicas daqui, né. Lembrando que o Shopping Roma fica bem ali no centro de Cidade Leste. Chegando ali, você já vê aquele prédio lindo azul. É aqui. São quatro andares onde você encontra de tudo. Perfumes, maquiagem, cosméticos, roupas, utilidades aí para a sua cozinha, produtos da JBL, Xiaomi. Tem de um tudo aqui as melhores marcas. Mas eu vim aqui na adega hoje com a Rosana para ela falar um pouquinho para a gente da adega. Porque tem muitas coisas em promoções aqui também, inclusive vinhos, né. Fala um pouquinho do que eles vão encontrar aqui na adega. Então, isso mesmo. A gente está com várias promoções, várias promoções de vinhos. A gente está com muita mercadoria nova chegando, já chegou, está chegando para as festas. Toda semana chegando na idade, né. Isso mesmo, né. E a gente está com preço diferenciado também em vários produtos. A gente continua com promoções de vinho de 3 por 11 dólares. Agora vai entrar outras promoções novas de vinhos muito bons que o pessoal gosta muito de ver. Catena, ela é linda. Então, os mais queridinhos estão voltando. Os mais conhecidos, né. Isso mesmo, eles vão estar nessa promoção também. E aqui, inclusive, onde nós estamos, tem o setor também de vodkas com vários sabores. Tem, aqui tem os licores. As tequilas. Tequilas também, olha ali que lindas garrafas. Eu acho tão bonitas as garrafas. Às vezes eu acabo comprando até por causa das garrafas. Sim, o pessoal leva para colecionar no bar. Esse, por exemplo, é uma tequila que ele vem com dois copinhos juntos já de brilho. Olha que legal. Daí o pessoal leva bastante porque está com preço... Aí é só colocar e virar. Sério. Não esqueceu de tudo. E, ó, como a gente falou, tem a parte de vinhos, whisky. Aqui também a gente está passando aqui pelo setor de whisky, né. Tem oito anos, doze anos, vinte e um. São vários tipos também, né. A gente até recebeu agora um de um sabor novo, o Cherry Finish, da Black Label, tá, Johnny? É, Johnny Walker também, né. É um queridinho também. E é um clássico. Daí agora estão implementando os sabores do whisky. Olha o TripCast também, a edição ilimitada. Aqui os mais tops também, ó. Essas aí são os mais envelhecidos, né. E daí você quer comprar um presente para o Amigo Secreto? Um presente de Natal também. Com certeza você vai encontrar aqui, ó. Esses aqui já estão também. Olha que caixa linda. Só a caixa já é um presente, né. Olha esse Vulcanos aqui, que show. Mas o que eu queria contar mesmo para vocês aqui é porque como está chegando ao final de ano aí, né. O que você pensa? Festas de finais de ano. O que você pede? Uma boa espumante também, né, para brindar a chegada de 2023. Então a gente está aqui no corredor das espumantes agora, né. E o legal aqui é porque tem vários sabores. Tem a Brute, DMC, Extra Brute. Tem umas novidades também. E uma garrafa mais linda que a outra, olha. Isso mesmo. Ó, esses daqui, por exemplo, são... Tem para as festas douradas. A gente está com uma promoção de Xandão Rosé também. Ah, que tem a linha Xandão aqui também, né. Tem a Xandão, inclusive, que vem com as taças aqui. Olha aqui, ó. São duas espumantes e as duas taças, ó. Daí é só você pegar, opa, e já levar para a sua festa o kitzinho pronto, né. Isso mesmo. Olha que show esse aqui, ó. Esse é um ótimo presente, ó. Eu aceito a dica aí, ó. Que é o kitzinho da maletinha, ó. Aqui, ó. Você já entrega ela assim de presente. Já leva assim. Só coloca um lacinho. Eu não preciso nem lacinho, ó. Eu aceito sem lacinho, tá. Mas aquela que ela está falando para a gente que está na promoção é a Xandão Extra Brute Rosé. Essa daqui, ó, está por apenas 9 dólares e 50, hein. Então, é hora de você aproveitar, comprar aí para as festas de final de ano, garantir isso é espumante, dar de presente ou tomar também, né, para brindar. Também, prático. Então, eu vou fazer o convite para você. Eu vou deixar aqui também o WhatsApp. De repente, você quer interagir, ver qual que mais está em promoção, para você já vir preparado e levar os seus produtos aí para casa. Rosana, obrigado pelas dicas de hoje. De nada. E com essas dicas, eu volto aí para o estúdio. Valeu, Rosana. Muito obrigado aí pelas dicas, né. Você pode acompanhar tudo também através das redes sociais, está aqui em Caracteres. E só alegria lá para aproveitar as promoções também. E se quiser seguir, a gente procura o nosso canal no YouTube, lá no Instagram também, arroba Mauro Piscine, para ficar por dentro aí de todas as novidades. Eu espero você segunda-feira coladinho do Balanço Geral no nosso Ver Mais e sábado que vem aqui no Ligado em Você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto